Sucesso no Sabadasso de Natara! Já já uma surpresa, muita emoção no Sabadasso! Oi galera! Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha! Beleza? As mãos armadas Brilhante não será o que vai ver Se não rejeitira nada Ela se emocionou quando vivia a separação Não é inspiração Vem lá desesperada Tentou convencer a começar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez do coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor cansou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor cansou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Ela se emocionou Ela se emocionou Quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer Argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Oh, não, não Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração Coração Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor cansou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor cansou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei